Você que está assistindo a gente em casa agora, pela televisão ou pela rádio, olha a importância da terça-feira, dessa reunião, dos 70, desse ritual sagrado. Dona Eva e seu Hélio, conta pra gente como é que ele estava, dona Eva. Ah, ele começou, assim, ele, todo, lá na firma ele se exige que faz um check-up, né, quando tira férias, né. E ele fez o check-up e tudo, não tinha nada. De repente, de uma hora pra outra, ele deu um problema na perna dele. Ele teve um problema na perna. Isso. O que que deu na perna dele, dona Eva? Ah, umas feridas. Feridas. Tem fotos aí, coloca pra gente, por favor. Estourou umas feridas na perna dele, dona Eva. Ele ficou uma semana internado, né, e nosso mau cheiro, muito forte. E eu tive que fazer, aprender a fazer os curativos, porque nem saber fazer nada eu não sabia, né. O Espírito Santo dá a gente sabedoria, né, que a gente aprende a fazer, né. Eu estava fazendo os curativos em casa, aí ele teve que ir pra poder, porque teve que raspar, tirar, saiu toda a pele dele da perna, né. E aí teve que tirar tudo, aquele coisa, e criou novas peles, né. Não resolveu o problema. Não resolveu. A princípio, o tratamento e o sistema que o médico encontrou pra ajudá-lo, não resolveu. De cara, não resolveu. Não. Estava piorando. Estava piorando. Mas o importante é a perseverança, que a gente tem que perseverar, né, pastor. Eu, na terça-feira, toda terça-feira, vim aqui sem quebrar, nem faltar nenhum dia. Graças a Deus, eu estou curada. Ele, a senhora, diante do que a senhora via, a perna dele, diante do que os médicos tentaram fazer, sem sucesso, a senhora disse, eu vou partir pra fé. Pra fé. Eu vou usar a minha fé. Eu não desisti nenhum minuto. O que a senhora fazia? A senhora contou pro pastor, a senhora usava o manto, a senhora passava o manto. Usava o manto, né. Mas é verdade. A senhora tinha uma certeza que Deus ia curá-lo. Com certeza. Pastor, eu nunca passei por uma situação dessa, não. Eu já tenho bastante tempo, que eu estou na igreja, né, já tive muitas lutas, mas essa aí foi pesada. Como é que a senhora está agora? Agora, graças a Deus. Por que graças a Deus? Esse problema aí, terrível. Nossa, misericórdia. Como é que está a perna dele? A pergunta que não quer calar, meu Deus. Ele está curado, né. Cadê a doença? Acabou. Eram nas duas pernas, senhor? Duas pernas. Nas duas? Nas duas, é. Meu Deus do céu. Era nas duas, pessoal. Ué, cadê esse ué? Põe para o inferno. Secou, pessoal. Diga graças a Deus. Para o nosso Deus. Secou. O que a senhora diria para essa pessoa que está te ouvindo, te assistindo? Que o familiar dela amanheceu com um problema, com uma ferida, com uma doença. O que a senhora diria para ela, dona Eva? Pastor, parte para a fé. Sabe? Porque tem coisas que é só Deus para poder operar, né. E eu acreditei. Eu não desisti nem um minuto. Às vezes eu falo, meu Deus, me ajuda, me dá força. Porque a situação foi terrível. Não é fácil, né, dona Eva? Não tem só Deus. E eu não sei. Só quem passou sabe. E ele também, né. Porque a dor foi terrível. Ele sentia muita dor. Porque tinha hora que eu ia fazer o curativo, eu saía de perto. Eu vi que estava sentindo dor. Eu tinha que parar. Porque a dor era terrível. Mas eu não desisti nem um minuto. Quer dizer, seu Hélio. Agora dá até para jogar bola, né, seu Hélio? Jogar bola. Ele faz gol ainda. O senhor sentia dor só de pisar. Só de pisar. Eu sou suportável. Corre lá, seu Hélio. Volta aí, seu Hélio. Por favor. Está trotando. Vai para a Copa do Mundo, né, pessoal? Para o nosso Deus. Para o nosso Deus. Deus abençoe, seu Hélio. Vai com Deus, dona Eva. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.